O Pernambuco está de volta com o tema Missis de Nação e Racismo. Participam Liana Lewis, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Silvio Ferreira, psicólogo, professor da UFPE, autor do livro A Questão Racial Negra no Recife. Alexandro Silva de Jesus, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, algumas pessoas negras, elas negam a sua raça e demonstram preconceito em relação a essa raça que pertencem. A condição social imposta por essa nossa maneira de ser aqui no Brasil, ela acentua esse tipo de comportamento, Alex, isso é uma coisa cultural, é uma coisa que talvez seja pontual de uma ou outra pessoa por conta das influências além da sua família. Efeito do racismo. Como você analisa isso? Nada mais do que efeito do racismo. Se a gente articular essa pergunta que você está fazendo com que a gente estava respondendo anteriormente, o censo da década de 80 estabeleceu entre o negro e o branco mais ou menos 136 designações de cor de pele, desde o moreno ao moreninho a cor de burro quando foge, Gabriela, cravo e canela, mais cravo, mais canela. Então, é absurdo você pensar uma coloração, um gradiente, uma paleta de cor de 136 designações diferentes. E eu pensava apenas o seguinte, olha, as pessoas não querem ser negro. E nessa época, inclusive, tinha uma propaganda que o IBGE pagou o Milton Gonçalves para criticar exatamente isso. Dizia, olha, tem negro que acha que é pardo, que é isso e aquilo, negro tem ascenso. Ele terminava a propaganda dizendo isso. Mas essas 136 designações dizem, ao mesmo tempo, que as pessoas não querem ser negras, mas que elas também não se reconhecem como brancas. E esse outro aspecto de não se reconhecer como branco é muito importante destacar. Não se reconhecer como negro, eu acho hoje, é uma mudança de orientação no meu pensamento recente, muito legítimo de vários negros e, principalmente, de crianças que são negras e que não se reconhecem como negras. Porque isso mostra uma sensibilidade muito grande em relação ao que a realidade apresenta para eles. E a realidade apresenta que negro não é uma coisa boa de se ser. Dentre outras coisas, porque você não está livre para escolher o seu destino. Então, Liana falava algo aqui nos bastidores, dizendo que, mesmo quando um negro acende, ele não passa por um processo de embranquecimento. E isso é uma coisa muito interessante e tem que ser entendido de forma muito séria. Porque o que ela está propondo aí não é que o processo deva ser um processo de branqueamento, mas que a experiência de cidadania, a experiência de ser integral no mundo, não se cumpre mesmo com a ascensão social. Então, eu posso dizer isso de duas formas. Isso tem um efeito sob o modo como você me apresentou. Me apresentou como professor do Departamento de Antropologia e Museologia. Entretanto, isso diz o correto sobre mim, mas não diz o verdadeiro sobre mim. Aqui eu tenho que me apresentar como um homem negro. Porque, mesmo na instituição, eu não sou intelectual. Eu sou intelectual negro. Isso tem efeito sob a minha produção. Enquanto um colega ou uma colega branca, falando sobre racismo, está produzindo diagnóstico, quando eu falo sobre racismo, eu estou apenas produzindo denúncia. Isso faz com que o aspecto de cientificidade, que a gente poderia discutir de várias formas, decaia na minha experiência. Ao mesmo tempo que aquilo produz capital cultural para o meu colega, que é branco. As instituições dentro da universidade também produzem espaços que são para alunos brancos e espaços também que são para alunos negros. Então, é justo que uma criança ou que um negro não queira se colocar como negro. Agora, também é impossível de fazer isso, porque negro não é uma categoria que eu escolho ser, mas é um destino que a sociedade coloca sobre mim. Ok, Liana, vários artigos e até anúncios, eles costumavam aparecer nos jornais do Brasil, no período do Brasil escravo, e que demonstram muito o perfil profissional dos negros naquela época. E eu vou até fazer a leitura de um aqui só, título de ilustração. Ou seja, hoje a gente percebe que esse não é mais o único lugar do negro no Brasil, né? Há uma ascensão e aí, por conta de vários fatores que têm muito a ver, principalmente com a força, com a luta dos negros para superar essa situação que foi deixada pelo período da escravidão no Brasil. Qual é esse lugar do negro hoje no Brasil, né? Considerando esse passado manchado e essa expectativa que a gente tem de uma superação. É, a gente tem que, desculpa, pensar um pouquinho na história recente, né? Da passagem do governo para o PT para o momento que a gente está vivendo de golpe, né? No governo do PT, tanto de Lula como de Dilma, a gente teve a instituição das políticas de cotas raciais, a gente teve, né, que vai para além das cotas, a política de ação afirmativa que diz respeito não apenas à educação, mas também, por exemplo, à saúde, né? E a gente teve, né, um enegrecimento, mesmo que ainda tímido, da universidade, né? Antes da política de cotas raciais, apenas 1,98% dos alunos das universidades públicas, eles eram negros, né? Então, a gente começou a ter uma certa mobilidade, uma certa mobilidade, né, a partir desse momento, né, do governo do PT. Com o golpe, né, um dos projetos do golpe, né, é manter a certificação tanto de gênero, como sexual, como de classe, como também de raça, né? Então, com o golpe, muitas dessa perspectiva que a gente tinha de ascensão da população negra, né, ela vai se retraindo. Vou dar um exemplo. A PEC da empregada doméstica, que está diretamente ligada à questão, né, da mulher negra, o trabalho doméstico. A grande maioria são mulheres negras e isso remete diretamente a um trabalho escravo. A gente lembra, na época da PEC, que tinham mulheres que iam para a rua dizendo que tinham ódio de Lula, porque Lula estava tirando as empregadas dela. E, hoje em dia, a gente tem uma retração dos direitos trabalhistas, né, a gente vê as mulheres negras nessas casas em situação de vulnerabilidade. Então, no momento político que a gente está vivendo, a gente começa a ver uma retração disso. O índice de desemprego alarmante que a gente está vivendo, certamente vai incidir de maneira muito mais forte sobre o povo negro. Professor Silvio, essas políticas públicas, elas contribuem de alguma forma para uma superação. Muito embora a Liana tenha feito aqui essa observação em relação ao momento que a gente está vivendo. Mas aí, na sua opinião, na sua visão, esse lugar do negro, mesmo com esse achatamento que a gente está vivendo, ele tende a crescer? Ou seja, como será a posição, o lugar do negro no Brasil daqui a 20, 30 anos, por exemplo? Veja, daqui a 20, 30 anos, a gente pode ter algumas bases sociológicas para fazer essa projeção. Eu não tenho essas bases, mas eu tenho uma base muito concreta, que é a minha experiência de vida, de ter contribuído para a fundação do movimento negro aqui há 40 anos atrás. Então, eu posso dizer como era... Que isso já é reflexo do que se evoluiu ao longo do tempo. Claro, eu acho que a sociedade brasileira, no sentido mais amplo, ela empreteceu muito. Isso não necessariamente em função desses 40 anos de políticas públicas. Absolutamente, o sistema de cota é uma experiência recente. Então, não estou associando essa política pública, estou dizendo a políticas e ações que foram tomadas por jovens negros em algum momento e que de 40 anos para cá mudaram muito os acontecimentos e as experiências. raciais e raciais e culturais na sociedade brasileira. Posso dar um exemplo. Há 40 anos atrás, o movimento negro aqui surgiu em 1979, quando, pela primeira vez em novembro, um grupo de pessoas que vinha se reunindo desde o primeiro semestre, decidiu, no segundo semestre, lançar a Semana da Consciência Negra em Pernambuco. Essa semana foi realizada no Teatro do Sesc, ali no caso de Santa Rita. Então, veja, as pessoas estavam se reunindo e discutindo e cada uma se propunha, na casa de um de nós, e cada uma se propunha levar para a próxima reunião duas ou três ou quatro pessoas para ir aumentando. Nós passamos meses girando em torno de mesmas pessoas, o grupo praticamente não aumentava. Quando chega novembro, já tínhamos meses nos reunidos e nós não encontrávamos oportunidade de aumentar, porque aquela era uma época que, se você fosse dizer para uma pessoa na universidade, praticamente não existia esse matiz de negro, não existia um matiz negro, nem fora. Se a gente fosse chamar uma pessoa, ela ia dizer, você está me ofendendo, eu sou negro, hoje você vê da universidade, fora da universidade, eu vejo muito isso, tanto na universidade quanto na periferia, pessoas que não acessam a universidade, com muito orgulho de si, com muito bril de si, naquela época, e isso era absolutamente impensável. Então, a sociedade brasileira, ao modo dela, não políticas públicas propriamente, mas ao modo de organização dos grupos sociais, eu acho que avançou bastante. Eu tenho apenas medo da gente supervalorizar essas entradas, entendeu? É claramente... Entradas de que tipo? As entradas de negros e pardos na universidade, por exemplo. Desculpe, Alex, mas eu não estou tomando isso como uma questão de orgulho. Entra na universidade, isso é uma ascensão, ou pode ser... Mas eu estou falando em orgulho, entendeu? Os jovens, dentro e fora da universidade hoje, você observa uma questão de orgulho que não se observava. É, que talvez passe por outros arrebentos e não somente pelas políticas públicas, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essas políticas públicas, elas são extremamente importantes porque elas são frutos dessa pressão histórica que os movimentos negros fizeram, que outros grupos que não são necessariamente esses movimentos também fizeram. Isso é inegável. Sim. O governo Lula foi responsável pelo Reúne que permitiu não apenas a expansão de mais alunos na universidade de origem pobre, mas também de professores. Mudou também a fisionomia do tipo de professor. Eu não sou classe média de formação, eu não sou classe média de origem, eu sou alguém que vem de uma experiência de pobreza e que chegou e que habita o mundo da classe média cultural. Então, isso é. Agora, o que a gente não percebe nesses processos é que, para que você seja esse negro orgulhoso, vencedor, que está ali no meio de brancos e que ascendeu, você precisa passar por uma série de critérios, uma série de processos. Um deles é o isolamento da sua comunidade de origem. Um isolamento que é necessário muitas vezes porque o modo como essa comunidade se configura muitas vezes impedem com que essa ascensão, ela efetivamente ocorra. O estigma de inacreditável, você, porque passou por todas as coisas, então você é incrível, mas no sentido de não incrível e não no sentido positivo do termo. Ou você cria instituições dentro do lugar onde você pode repartir brancos e negros. Só para terminar isso, que eu acho que é importante, o PET, o conceito de PET, Programa Educação Tutorial é isso, você tem um PET, que é efetivamente para pessoas que são brancas e de classe média, e você tem o PET Conexões, que é um PET para pessoas oriundas de pobreza e que tem que voltar para a sua comunidade, que muitas vezes ela rompeu, para trabalhar. Então, todas essas questões são questões de racismo institucional e que, muitas vezes, mais caro. A entrada parece que é uma ascensão ou que está trazendo algum benefício, mas a própria instituição internamente consegue os seus meios de separar novamente, de segregar novamente. É, Alex, nós estaríamos correndo o risco de criar um outro tipo de preconceito, ou seja, o negro que acende, o negro que se destaca, o negro que consegue esse acesso, ele é um negro que embranquece, o que, no conceito preconceituoso de uma sociedade branca. Então, esse negro, ele passa a ter um tratamento diferenciado porque ele acendeu socialmente. E se você não acende, você vai ser duplamente taxado preconceituosamente, por ser negro e por ser pobre. Então, a gente, de alguma forma, a gente está caminhando para essa situação, que não seria também uma situação cômoda? Eu não acho que seja um outro tipo de preconceito, acho que é o mesmo tipo de preconceito, né? Acho que o que o Alex está trazendo é super importante, porque o que ele está colocando, que as nossas instituições, esses espaços de poder, a universidade também, elas são estruturalmente racistas, né? Então, quando esse aluno, ele entra, de fato, ele vai passar também por um processo de violência institucional, ele vai passar por um processo de violência institucional. Agora, a outra questão também, o outro lado, porque as nossas instituições, de maneira geral, elas são violentas, elas são racistas. Mas uma outra questão é, como ter acesso também a esse conhecimento, né? Como você também possibilitar reformular essas instituições, se não por dentro, né? Se não também, através desses estudantes, se a gente tiver reivindicações, né? Muito dolorosas, né? Mas que eu acho que, com o tempo, pode acabar tendo impacto sério nessas instituições. Se não for por esses alunos negros, por esses professores negros, né? Se não for por dentro das instituições e através do povo negro, elas não vão mudar. Então, o racismo é o racismo de sempre, né? Esse espaço de poder, né? Desse conhecimento, o que é a universidade? É a produção da verdade, né? Quando eu tenho o timbre de universidade, é um timbre, é o timbre da verdade, né? Ele é extremamente importante e é importante, né? Que o povo negro tenha acesso também a esse tipo de conhecimento, porque tem outros tipos de conhecimento, né? É extremamente importante, porque se não for através desse acesso, as instituições vão permanecer reproduzindo toda a ideologia da branquitude. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa.